E aí galera, beleza? Elias XD aqui, agora eu não estou mais gravando a tela, porque eu criei vergonha na cara eu estou usando um recorder no celular, apesar que eu acho que ele pesa pra caralho, pode segurar aqui não, que... porque senão não tem como fazer não precisa mostrar a tela, eu sei que é costume tá sendo gravada a tela só pra mostrar volta aí filho da puta porque agora ele está sendo profissional agora ele está gravando eu não acho que isso daí deve ser exata não, não deve provavelmente deve ter um como é que chama? um outros eu acho no centro, no ginásio do centro a gente vai ver isso agora, beleza? tá pego aí galera? Bom, vamos pra lá então pessoal, bom, gostaria de pedir perdão galera, é que eu não sabia que... é... como funcionava o software aqui de gravação e eu perdi toda a gravação desde o início, a gente agora está chegando certo do... pertinho dos porque as top do centro vocês estão vendo aqui, ó quatro, né? próximos, aí um lá no fundinho que é cinco e é isso aí então, vamos indo se surgir mais alguma coisa agora está tudo certo valeu tudo dando errado ultimamente então foda-se o programa fechou sovinho, ó tô todaio do meu lado vamos pegar essa merda eu ia gravar na tela do celular certinho sério Maria, sabe quando é o dia que é tudo pra fuder? não vai, é lá agora vocês acreditam em mim quando algo acontece que não é pra ser? se foda ae agora aqui na tela está mostrando tem o Eracross e o Totodile eu vou dar prioridade ao Totodile porque o Eracross não estava no mapa, tá? e agora está gravando vai tomar no cu filha da puta vai tomar no cu vamos pegar essa merda não tenho, tá? galera acho que vai dar pra pegar os dois, hein? nossa, eu odeio essa ironia com Pokémon Go sempre foi assim é que eu nunca gravo quando dá essas merda agora vocês estão podendo ver e aí, olha lá a Nete parou Brasil eu tô vendo o bicho ali e aí, véi? bateu um papo? até vai apagar a tela aqui mas tá boa, né, véi? muito bom vou viajar lá nos caras da Claro pra matar os caras da Planete bosta que eu sei nossa, foi? que milagre caralho, ele tá laranja agora que eu vi jogar uma Pokéball no laranja se ele ficar é cagado tudo bem que quando buga assim normalmente dá isso tá é obrigado, viu? obrigado um, um, um um deles calma, tem mais um tem mais um que nós quer buscar aqui, ó tá faltando o nosso amiguinho aqui de baixo o famoso Pokémon que o o o leão tava na caçada há muito tempo é que só tem aqui ele, né? Deus é pai, né? pelo menos chupa leão achei aqui na pracinha da minha cidade só que ele é meio longe, hein, cara olha ele não é pertinho, não pode ser que você erra Pokébola de besteira nele né? vai pra dar lá falei? falei foi uma duas ai aí está pronto objetivo cumprido foi era isso que eu queria fazer eu vim pra cá pra isso bugou conseguimos ok valeu para aí pessoal vai chocar o ovo aqui dois quilômetros vamos ver o que vai dar tomara que venha algo novo né? esperamos diglet foda-se eu tenho diglet merda mas falta ainda muito pra do que trio pelo menos já é um pouquinho mais próximo bom alarme falso até a próxima bom galera enfim aqui em casa agora né? tanto que não vai ter webcam firo gravar pelo fone é mais qualidade também não precisa ver minha cara feia né? enfim é vamos lá então fazer o reporte de hoje nossa deu muita merda no começo achei que a câmera não ia pegar na verdade deu umas pá de merda de corte mas ficou uma porra aí depois eu acertei vamos ver as capturas então de hoje opa não é aqui desde o firo na verdade foi um spiro né? mas a gente catou bastante conseguiu fazer um firo que a gente não tinha um firo bem feito agora tem aqui é o magby saiu do ovo de 5 quilômetros que cagado né? foi filmado ainda também então de boas olha lá um outro spiro crab skiplum não tinha dei sorte achamos lá perto pro k-stop também gravei na verdade não gravou né? boa muito bom paras de corita mais algumas acho que deixa eu ver quantos doces mais tem 26 ainda vai faltar um bom tanto pra Megan ainda Clefairy Ekans paras Horace de novo o Abba Fett é o segundo Abba Fett ainda ficou numa outra só esse desgraçado filho de uma mãe Ponyta Ponyta a gente tem um tantinho Totodile graças a Deus vocês viram a sofrência aí pra essa porra desse Totodile foi tenso pra caralho Heracross chupa Leon demorou era catei de primeirinho aqui veio com Earthquake ainda ele veio bom não é uma Heracross não legal Clefable tava lá perto também não é relevante tanto porque eu tenho uma melhor que essa Stario aqui Natu minha namorada tem medo da evolução desse Pokémon do chatu mal Natu ela gosta olha lá desses Pokémon pequenininhos passarinhos sabe e do ovo de 2km olha lá o ovo chocou esse Diglett aqui falta bastante pra Dugitrio mas é isso aí um Poliwag Random e o Eeve acho que foi o último não? não o último foi Stedirsa aqui do finalzinho bom foi um bom dia eu gostei bastante infelizmente sobre o Motris foi alarme falso não tinha raid né lá no centro eu achei que ia ter mas fazer o que é isso daí então brigadão pra vocês terem visto galera mas esse vídeo agora tá mais legal né tô gravando na tela do celular tá mais bonito então digam aí dá um feedback se ficou legal dá um gostei se você gostou se você não gostou dá um gostei mas fala o porquê com todo respeito pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos vai ser praticamente vídeos diários também de Pokémon GO enquanto até eu enjoar ou não ter mais o que trazer então é isso aí brigadão galera até a próxima então Calma Forever fui Tchau